E uma das coisas que me chamou mais atenção lá dentro, daquele convento, era uma cadeira assim de palha, vai, bem estruturada, uma cadeira, né? E tinha um corredor, essa cadeira, um corredor, e quando eu olhei, eu vi uma fila de anjos assim, pô, até o final, nossa, esse lugar é demais, né? Como é que pode aqui dentro? E aí a pessoa deu a explicação, aquela lá era a cadeira onde o Padre Cristo sentava para rezar o terço dele, e ali ele atendia aos anjos, da guarda das pessoas que o procuravam, e formava-se uma fila de anjos ali. Então a mulher falou isso, eu fiquei estaisado, eu falei, esse lugar é um presente de Deus. E aí fomos ver a história, começaram a contar o que era, o que não era. E quando chegamos ao final, tinha uma lojinha, né? Sempre tem. Mas aí eu vi uma libraria lá dentro, não sei se ainda existe a libraria daquela forma lá dentro, não faço ideia. Tem alguns anos que eu já não volto lá, vou voltar no que vem, graças a Deus. E eu vejo o velhinho lá, bem velhinho. Aí fui lá falar com ele. Aí eu soube que ele tinha convivido com o Padre Pio. E que tinha um livro ali. Eu falei, qual é o livro? E aí eu comprei esse livro, um livro espetacular. Fala de D'Agostino. E eu fui ler, e fiquei mais impressionado ainda. Porque eu pensava que certas coisas não poderiam ser aceitas dentro da igreja. Todas elas o Padre Pio fazia. Então eu me senti muito apolhido. Falei, esse cara aí realmente é o precursor. Não era o precursor, claro. E o que me espantou no Padre Pio? Primeiro, a autenticidade. Carbente. Grosso. Agressivo, quando tinha que ser. Aliás, não podia ser tanto. De dar tapa na cara dos outros. Aquela coisa de ser. Mas o têntico. Falava o que ele achava que era e ponto final. Quando estava com raiva, estava com raiva. Quando estava feliz, estava feliz. Gostava dos animais. Tem uma foto muito bonita do Padre Pio. Com a ovelha. Ele abraçando, fazendo carinho a ovelha. Então era um homem fantástico. Um sujeito autêntico. O Padre Pio eram os donos. E praticamente uma enciclopédia dos donos do Espírito. do Espírito Santo. Do que pode acontecer a alguém nessa vida. Olá, eu sou o Pedro Siqueira. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, partilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se aqui no canal. E venha rezar conosco. Um abraço.